Beija-flor, beija-flor Vem polinizar meu coração Com a alegria da vida Beija-flor, beija-flor Beija-flor, beija-flor Vem polinizar meu coração Com a alegria da vida Beija-flor, beija-flor Meu amor, uma flor desabrochando Chamando meu nome amado Meu desejo é que você me beija Sempre que você ouvir minha canção Do meu coração Do meu coração Vou beija-flor Amém Hummingbird, oh Hummingbird, come pollinate my heart The joys of this life that we live, Hummingbird, Hummingbird Hummingbird, oh Hummingbird, come pollinate my heart My heart, with the joys of this life that we live, Hummingbird, Hummingbird Oh, my heart is a flower and blossom, calling your beloved name Oh, my wish is for you to kiss me Every time you hear the sound of my voice And the song of my heart The song of my heart Oh, vision The song of my heart The song of my heart Beija-flor, beija-flor Vem polinizar meu coração Com a alegria da vida Beija-flor, beija-flor Beija-flor, beija-flor Vem polinizar meu coração Com a alegria da vida Beija-flor, beija-flor Oh, my heart is a flower and blossom Calling your beloved name Oh, my wish is for you to kiss me Every time you hear the sound of my voice Everybody! Everybody! Woo! And the song of my heart The songs of my heart The songs of my heart O, beija-flor Beija-flor, beija-flor Vem polinizar meu coração Com a alegria da vida Beija-flor, beija-flor Do meu coração Vem polinizar meu coração